Fala, galera! Voltei aqui com o Kinchin Patch, e, bom, bora lá falar com o Ruffman, né, mano, lá na cidade. Ó que louco bonito! Deixa eu arrumar aqui o negócio aqui, mano. Os caras não tenham a fixação parante pra vocês, cara. Um, 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 um! Um, um, um! Tá, cadê tu, Ruffman? Ruffman, Ruffman! Cachorro, cachorro, você botou cachorro! É tu, mano? Tamo junto! Ok! Agora com a próxima. Acho que eu tenho que ajudar o carinha ali, mano. Cadê? Você? Não é, mano. Ah! Ai 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 ai! Esse é o Reino dos Lobos. Aff... Não é, mano? Ok, e aqui? Mas tu perdi? Sim. Bacassar! Mas tu perdi? Mas tu perdi? Hahaha, a forma que ele sepul, mano. Deve! Caraca! Oh, meu Arkhan! Oh, a gente tem você também, é o Wazer, lindas. Vamos ver como é que é você Passando... Hum, não rir de burro, você rir de... familiar... Nós rirmos? Você rir de como... Reis de Favonius, eles são amigos Eu sou Razor Você é um dos Reis de Favonius também? Eu não sou Oh... Minha roda Eles são minha família Você é uma família? Sim, eles me criaram Nós vivemos juntos, nós somos uma família Tão tantas perguntas Eles estão orgulhos comigo Eu te ajudo... Exposou o nosso ambas... O burro fugiu Oh, não se preocupe Pai-mãe vai ter o seu amigo Para encontrar outro burro Ele é mais forte do que você Não, não tem necessidade Quando os knights tentam ajudar As lãs ficam hungry Não se preocupe, espere aqui Nós não vamos cobrir isso, só assiste Abre o seu inventário Abre o seu inventário E use as armadilhas de casa Para colocar uma armadilha Que não pode ir de casa Para pegar para trás As armadilhas de casa Não atreende ali Só pode... Ah tá Tá Oh Eu falei que nós poderíamos fazer isso Eu... 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 Obrigado Mas... As lãs, você coloca 5 ou 6 Cada探нь Essa noite fica hoje Ah... Oh... Não se preocupe Você conseguiu Pelo menos você fez melhor do que a outra noite, amigo A Red One Bernie Girl Se ela estivesse aqui A montanha toda é fogo Não pode encontrar nem um boi Eu tenho que ir agora Aqui não é seguro Cuidado Sempre assistindo Tá bom Ah, do Sabonis É a Ember Eu acho Eita, mas é longe Nossa Uma espécie de fronça Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Um, baú Ah Um, né O que é que eu estava no mundo? O que é que eu estava no mundo? O que é que eu estava no mundo? Eu ia pegar um pouco de ferro, mano. A gente precisa. Cachorro! O cara pisou na comida do meu carro. O que é que eu estou fazendo comigo? Oi, Paimon. Oi, Traveller. O que eu posso fazer para você? Oi, Amber. Amber, você conhece um garoto de Wollvingham? Quem? Ele disse que vocês tiraram como uma montanha no fogo O que você está falando? O que você está falando? Ele disse que ele esperaria para você no seu lugar regular Você perdeu sua memória ou algo? Minha memória está boa Mas você está comendo o Magic Matsutake assim Não é, Paimon? Eu não sei o que você está falando Magic Matsutake? Remind me o que cor eles são Purple Paimon talvez tenha tido um couple o outro dia Mas não é o ponto Paimon não é, Lupe Você realmente não sabe aquele garoto que vive com os wolves? Eu não sei o que você está falando Mas sobre o assunto de wolves Eu estou investigando algo recentemente No passado, os wolves nunca tentaram avançar fora do Wolvendome Mas agora eles estão ficando bravores Eu ouvi que eles atacaram uma fluta de cartão perto do Drunkard Gorge Se você tem tempo, pode vir e ver a situação comigo? Excelente Eu sabia que eu poderia contar com você Vamos lá Olha! E agora? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Olha! Lá atrás! Algo está acontecendo! Isso não é um wolfpack Parece que é os rios de rio que atacam as cartas Ah! Ah! Não é um mistério Ah! Não é um mistério Ah! E cadê você? Ah! Ah! Outra! Minha amiga! Ah! 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 Prontinho, minha filha. Hum, não fez nada. Nem imagino. Tá bom. Tá, mas antes, que lida, né, mano? Importante assim, a vida. Opa. Como que ser tão rápido assim, meu filho? Ah não, tenho que falar com você. É. Oh, querido. Isso é terrível. O pobre cara não pode até ficar. Isso é terrível. Apenas que ele não está, na verdade, morto. Certo. É terrível. As luares o assustam tão mal que eles estão paralisados com medo. Isso é terrível. Você lembra alguns detalhes significativos do que você viu? Eu... Eu nunca vi uma wolf na minha vida antes de hoje. Ele foi terrível. Então, não há detalhes, hum? Vamos investigar a área de novo. Esses colos, Marks. De eles, podemos ver o número e o tamanho das luares. Do que eles calçam. Esta vez, Houve, pelo menos, dois wolfs. E... Eles devem ser... Sim, sim. Eles devem ser, pelo menos, dois metros de alto. Ei, wolfs são criaturas misteriosas. Não é como você vê-las todos os dias. Eu não entendi o que está lá em cima, eu achei, mano. Tá bom. Bora... Pra lá. Oh! Mais uma flor doce pra nós, fazer açúcar. Tá onde, mano? Ah, ali. Aqui? Sim. Isso é um wolfs. Ele deve ter esmercado dentro da porta quando ele põe-lo. Ah... De qualquer forma... Parece bem sucesso como ninguém no vilaque foi morto. Ah, sim. Que pista, mano. Que caia? O que você iria aqui, hein? Ué? De onde se pode ser Já estou jamantando Não é, mano Nossa, é isso aqui? Não Ah, tá, mano Ah, eu não É isso É isso É isso O único lugar que isso cresce em Mondstadt são o Wolvendome e o Brancão do Cânion. Então são os Wolvendome depois de tudo? Daquela área, sim. Mas pode ser que existem outros pacos de páscoa em seu território. Isso não nos diz tudo, mas isso nos dá uma força forte, suficiente para começar a investigar. Vamos ver os vilares antes de sairmos. Show! Beleza! Belo cenário! Muito bom! Você está estando! Sim, eu entendi. Eu tenho recuperado, infelizmente. Eu consegui fugir meu caminho para trás dos depths de Hell. Então, Knights of Favonius, o que você descobriu? A partir de inscrito o Wolfer que deixou na cena, nós podemos ver que os Wolves vêm de Wolvendome. Além disso, nós não sabemos nada. Mas por favor, permaneça calma. Eu irei para o Wolvendome e chegarei a cima disso. Os Knights of Favonius não permitem esse perigo continuar mais longe. Boa! Mais tarde do que nunca, eu acho. Como rúo! No entanto, nós precisamos continuar lidando com isso em nosso próprio. Por favor, não faça algo estúpido. Ah, deixa de frescura, mano. É mocagão. Melhor as faça tudo aí. Hum! Ah lá! Vai indo e deixando a raça de bosta para trás. É terrível. Realmente é. O que é? 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 Eu concordo. Eu concordo. O que é? É, agora é a verdade de comer para os lobos, mano. Hum! we indo para o Wolvendum nós vamos! Voltando ao reino dos lobos, meu irmão, é, vai e volta, vai e volta, é, aqui, ok, suba, meu filho, faça seu pacu, um bicho melhor que uma aranha, mano, bicho, sai, wzo, é, mas apenas nós, você, é também na noite, então, você não conhece as outras depois, não, essa garra também é verde, mas não é assim burning, como outra garra, Isso está começando a fazer sentido É esse o cara do wolf que você estava falando? Correto, o seu nome é Razor Me ajuda Com o que? Não há tempo Eu enviou a Lupa um telefone Muitas pessoas Esses caras de antes? Eu entendo, mas primeiro Eu tenho algumas perguntas Eu chego de sangue Rápido Mãe? Eu espero que os wolves não atacassem esses idiotas Vem Eu acho que Cuidado Vem 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 Humana como sua própria, ou humana, só que o Wulf, isso é o Luper Kahl. Parece um maldito para mim. Isso é estranho, de onde vem a palavra? Certamente não foi feita pelos Wulfs. Não seria Barbados? Ele é o governador de Mondstadt. Certo! Outra ideia, segui-me. Ei, espera! Essa é a chance de provar sua inocência. Ah, ele já foi. É... aqui. Oh, não. Tá bom. Um... Ele já foi. Ele já foi. O quê? Ele já foi. Para de ficar atacando essas coisinhas, deixa o boinho, e mais? Tem mais? Opa! Você que é de lobo, mano? Acho que sim, beleza. Tá, vamos lá então, mano. É ali em cima, como que a gente chega lá? Tem que chegar aqui? Ah, sem como escalar aqui, mano. Como se eu tinha como puder muito, sei lá, tipo, inclinado assim. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Esse é ele. Nós descobrimos o sangue. Muitos homens fizeram isso. O que terrível! Eu concordo que isso é terrível, mas isso não muda o fato de que... Nós não atacamos a cidade! Não nós! Um velho preto e seu pack. Não daqui daqui. Eles tentaram levar a terra. Eles rompem o código. Quem é o código? Guardiã dessa terra. Essa é a segunda vez que você trouxe isso. Diga-nos quem é isso. Eu vou levar o Lupical mais longe. Segue-me. Talvez você veja. Eu vou levar o Bocco. Eu vou levar o Bocco. Eu vou levar o Bocco. E aí vamos levar o Bocco. Vamos levar o Bocco. Nessa parte de cima. Olha como um dos dois metros. Imagina o que alto. Esse deve ser. Olha essa plantinha, mano. Ah, é aqui. Cadê, cadê? O que é isso? Eu não sei. Uma árvore. Espera lá. Vamos dançar. Ajuda-me. Coletar essas. Não são as árvores de wolfhooks? Cresce-las. Coloque em ameaça. Desculpe. É verdade. Os árvores de wolfhooks têm um coetimento líquido que não só funciona como um maldito que é um maldito, mas também tem um efetivo hemostático. Eu li isso em um livro. Por que? Eu não tenho ideia. A árvore ajudam as árvores a movimentar. O líquido stoppa a dor e a dor. O animal não sente as árvores. Eles levam as árvores longe. A professora azul me disse assim. Eu estou aqui. Eu vou cuidar dessa pergunta. Eu respondo as perguntas das garvores. Certo. E se esse loto vira, eu pergunto que eles vão tentar o seu lucro contra um membro dos Knights de Favonius. A sua amiga de wolfhooks não está clara da minha suspicão ainda. Mas nós ainda precisamos pegar esses sítios. Tá bom. Mas eu já tenho, acho. Aí. eu já tinha, acho. Ele peg in mano. Rapidão. É rápido. Agora, chegamos. Nós temos o suficiente? Sim, o suficiente. O Bob está bem lindo, o Bob fica bem, o Bob é lindo. Aqui parece a arena de poço. Obrigado. Sim A vingança A vingança O que? O que é essa distúrbria com a qual eu me abenço? Nós não fizemos a vingança! O que é essa distúrbria com a qual eu me abenço? Isso não é uma oferecimento para Boreas Não só você vem do meu tipo, também você falha de reconhecer a sua própria tradução Por favor, venha! Você procura proteger esses outsiders, Razer Então, vai ficar muito barulho Você jáiza Vem? Quem deu então embora? Nããããããããããããããããããããããe Baioh. Compartilhamento Não, não era possível! Ei irmão, tua vida está indo de baixo não É de gelo velho Ai Tem que pegar esse... Esqueci mano, pegar esse timing do ataque dele Caraca, que susto isso Coloca a panela, para o... Fio! Esse gelinho aí que fica foda não Tuta, 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 tuta Pronto, estudo, vá! Não Caraca, você! Isso realmente doce! O que é isso? O que é isso? Beleza e delicioso! O que é isso? Não dá para desviar desse ataque dele ou não? É? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele... Ele... Sim. Sim. É como ele disse. Um pack de válido fora vem e rompe as regras. Mas, Razor, você não deve se envolver. Isso é para os wolves para se arrumar entre eles mesmos. Você não luta com os olhos, mas com a arma. Você não luta com os olhos, mas com a luta. Você é humano, Razor. Eu não luta com eles. Eu não pertenço. Você não é um wolf. Isso é uma questão para os wolves, e os wolves só. E você... Obrigado. Obrigado. Sua nobilidade se torna contra outros de seu tipo. Se você quiser, você pode treinar comigo. Eu não tenho mais nada a dizer. Podemos nos encontrar novamente, Razor. E a companhia. A companhia não tem mais informação. Isso é um viz. Hey, Razor, como é que faz isso? Por que não não vire até a cidade por alguns dias? Sim, você tem um amigo em Mondstadt. Isso é um amigo que você tem também. Você não está mais segura nas ruas, mas eu sei que você não quer que os machucar. Eu estou bem, não se preocupe, mas eu não sou uma cidade humana. Mas também não sou um wolf. Obrigado, viajante, Paimon, e você outra garota rosa? Ei, nós estivemos com você toda essa vez e você ainda não sabe meu nome? Adeus. Ok, agora tem esse aqui ó. A lenda do herói obscure. Beleza, vamos lá. Deixe o show começar. Ae. Pegar esses negócios aqui, deve ser útil. Deixe lá fazer alguma comida, mano. Que esse bicho ali é muito rápido, né? Ah, cara. Ae, peguei ainda. Que desafio. Eita, porra. Tá, vamos lá, vai. É... Aqui. Teleporto. Eu vou pra quem que a gente tem que fazer perguntas, sim. Pra qualquer um aqui, peça informação sobre a fonte, peça para o seu arredor. Ah. Pra qualquer um mesmo? Sim. Mentira. Mentira. Ah. 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 E a gente tem que se encaixar com seus princípios. Vem sair daqui, noite depois de noite, lutando pela justiça, mantendo o Monstad seguro. Uau, então você também é um vigilante nocturnal? Não. Eu só quero dizer que ele deve ser realmente rico. Por que é isso? As pessoas só começam a se preocupar sobre a fortaleza espiritual quando eles têm uma criação material. É a mesma coisa na história de todos os heróis, não é? Não, não é nada assim. Eu só tenho muito tempo nas minhas mãos hoje. A mesma diferença? Você é o boss da história do Cato, depois de tudo. Por que você não me perguntar aos guardas na porta da cidade? Eles fazem camadas de noite todo o tempo. Eles devem saber algo. Você não guarda, não é? Você é um pintureiro. Você quer saber sobre ele? Na verdade, eu sou um dos poucos que vê ele com dois olhos meus próprios. Ótimo! Esse é o cara que precisamos falar com. Então, quem é o herói do Darkman? Diga-me. Zimbush. Uou, desculpa, desculpa. Deixe-me começar do começo. Bem, eu estava patrolando uma noite quando, de repente, eu ouvi alguma coisa. Eu me desculpa. Eu me desculpa para ver. Eu vi uma gangue de parecem-se de parede-se, que parecem que eles estavam sem nada. Então, eu me desculpa. Desculpa? Você deveria ser um guarda. É quando ele apareceu. Ele se vestiu em branco, de cabeça para a cabeça, perfeitamente escondido na noite. A forma que ele se desculpa no aqueles malos. Deve ter se sentindo como um sonho vivante. Uau! Deve ter o que eu fiz depois. Eu não era o cara ruim, por que eu precisava de fugir? Mas, ainda, eu deixei a cena. Eu não queria ser um herói do Dark Knight. Então, em vez de, eu me dirigí para a casa dos Reis de Favonius. Exatamente. Eu pensei que, provavelmente, alguém com um forte sentido de justiça, e que, voluntariamente, protege a Mondstadt, é exatamente o tipo de pessoa que você encontraria nos Reis de Favonius. Mas, parece que eu estava errado. Eu me desculpa em todos os lugares, e não havia signos de alguém que deixasse o bairro. Então, você está dizendo que quem é, não pode ser dos Reis de Favonius? Sim. Mas, eu só não entendo. Por que alguém assim não gostaria de se juntar os Reis? Eu tenho certeza que ele estaria bem-vindo a alguém de suas habilidades. Então, o ponto que você está tentando fazer é, você não sabe quem é o herói do Dark Knight? Ei, não seja assim. Pelo menos, falando com a mim, você tem um pouco mais de pessoas. De qualquer forma, tenta perguntar na loja de flores. Eu sei que os Reis de Favonius estão falando sobre o tempo que você salvou ela. O que está acontecendo com o meu? O que está acontecendo com a minha mente? O que está acontecendo com a minha mente? Ah, olá. Nós gostaríamos de perguntar sobre o herói do Dark Knight. Meu herói? Ah, desculpa. Apenas ouvir o seu nome me perdeu em pensamento. Espere. Como você sabia de quem estava falando? Isso é tão óbvio? Oh, não. O que vou fazer? Se o mestre Diluc nunca descobre. Huh? O que tem que fazer com isso? Ah? Ah, bem... Bem... Eu acho que eu deveria beber as levas, então. Eu pensei que Diluc era o que eu era para mim. Mas... Desde o tempo que eu fui rescatado por o herói do Dark Knight... Eu... Eu não sei mais. Uau! Você viu o herói do Dark Knight? Para verdade? O que é ele? Tudo aconteceu tão rápido. Eu estava tão ansiosa. Tudo o que eu lembro é ver um fogo de fogo. Mas eu me senti seguro. Eu só vi o seu silhuete, mas eu me senti tão... familiar. Hmm... Isso eu realmente não sei. Talvez foi... Fate? Você sabe... Quando você conhece alguém e parece que... Você conhece eles toda a vida. Ok, então. Bem... Obrigada pela informação, Dona. Até mais. Então... Isso é o que nós conhecemos tão longe. O que nós precisamos fazer é encontrar um velho, vigilante que não é um dos noites. Hmm... Não, ainda não tem ideia. Mas nós já perguntamos de tantas pessoas. Eu acho que nós temos que ver por nós mesmos. Temos que ver por nós mesmos. Vamos olhar por perto da cidade à noite. Se nós estamos suficientes, podemos apenas ir para ele. Está escuro. Vamos olhar por perto do monstro. Talvez, se nós estamos suficientes, vamos encontrar o herói da noite. Você está aqui! Há um estranho vanderador próximo ao Wolfendons. Ok, é para lá que nós temos que ir. Para lá? Eu pensei que tinha bugado Não, 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 de Deus Tomou, hein, mano, foi capa agora, hein Não Por favor, me diga que não trouxe isso Como é isso o primeiro que você tem ouvido o nome? Todo homem e seu tigre e monstato está grata sobre o herói da C bending Eu não me preocupo com os rádios Mas eu acho que posso tomar o rádio dos outros como uma notícia que a pobreza prevalece Exatamente, mas eu não sei o que eu fiz isso. Agora então, Mr. Dark Knight Hero. Por favor, pare de me chamar assim. Seriamente? Isso me faz bem confortável. Não estou surpreso. É o estupido mais super-heróico que eu já ouvi. Você deveria pensar em algo mais original. Como... Capitão Pairo. Capitão Pairo! Diga-nos, Capitão Pairo, o que aconteceu aqui hoje? Foi o Ordem Abyssa. Então de novo? Não sei o que o diabo estão procurando esta vez. Parece que estão fazendo alguma reconhecimento inicial. Considerando que eu já me mostrei... Eu acho que sim. Se você se conhece algum outro... Dark Knight Hero... A parte dessas partes... Os knights são, por a parte parte... Um monte de incómodo. Eu não posso confiar em que eles levam essa questão. O que é passado, é passado. Eu preferiria não discutir. O que é passado? Bem... Eu espero que esta conversa tenha sido de serviço a você. Porque... Eu gostaria de pedir um favor em retorno. Oh? O que é isso, Master Diluc? Os seus desejos são a nossa comandade! Você deve manter a minha identidade um segredo. Além disso, é crucial que você não deixe a Knights de Favonius saber... Como eu estou conectada com qualquer coisa disso. Tá bom. Por que essas letras ficam grifadas em azul, não? O que é aquele som? Yikes! As ordens de abyssa já sebequem? Eles parecem ser apenas pequenos timers. Você não deveria ter tempo de lidar com isso. Eu não posso acreditá-los por conta de alguns lackeys. Eu vou deixar você cuidá-los. Eu vou deixar você cuidá-los. Lembre-se... Não diga uma alma! Tá bom. Ei! Você só vai nos deixar assim? Eu vou deixar você cuidar. Eu vou passar. O que era o que era? De onde teve você? Tô... 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 Tô! Tô... que é isso que eu vim I'm 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 Greetings, I think I heard something so I came to check did you see anything out of the Não, 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 não aqui, nada. Filch! Apenas que você está procurando o herói do Norte, em que caso... O herói do Norte? Você viu... Ah, ah, o herói do Norte é... Você, o herói que salvou o monstato das sombras. Em nome dos knights de Favonius, eu te agradeço por seu serviço a esta cidade. Ah, não é nada, realmente, você é muito gentil. Espere um minuto, você não é o herói do Norte que chegou na cidade? Os rumores estavam circulando sobre o herói do Norte muito antes de você chegar aqui. Oh... Ah... Por que você me mentiria sobre isso? Hum... Não importa, você não parece que é uma pessoa ruim. Mas eu espero que você visite os knights de Favonius em breve, onde podemos discutir a situação do herói do Norte em mais detalhes. Algumas coisas são melhor não discutidas em público. Hum... Ah... Doutor de telefone. Eu tenho que ir. Estou seguro, viajante. Bom, galera, então vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. Valeu. É um cenário bonito, mano. Galeninhas e você se encontra no vídeo no vídeo um vídeo lá. E aí Come on, galera, e vou ver se você escolher o vídeo ou se vocêabilities.